Fala galera que está em casa! Nós da TV Europa estamos em Lisboa, Portugal! Beijo na TV Europa, 40 graus! E quando cheguei ao local onde íamos fazer as filmagens é que eu descobri que a Mademx era a Madonna. E como você ficou? Histérica, histérica. Aliás, eu estava no multibanco a faltar dinheiro quando me ligaram na agência a dizer que eu tinha ganho um dos castings de papel principal e eu simplesmente gritei e desatei aos gritos no meio da rua porque tinha passado no casting e isto sem saber que era para a Madonna. E qual era a sua missão nesse vídeo-clipe com a Madonna? Tínhamos que representar num cenário lindo de morrer, que não sei se já foi ver, que é o Cabo Espechel, uma parte do nosso património nacional. Que é tudo, hein? É tudo. Foi muito gratificante. Tive o prazer de estar com ela e de fazer aquelas filmagens. Foi um sonho, acho que fica para a história. Mas você fala inglês, não é isso? Yes. Então, você chegou a se comunicar em algum momento com a Madonna? Muito pouco. E você gosta mais de trabalhar com um artista brasileiro ou português? Seja sincera. Tem que responder. Hombre! Eu acho que... Se você não pode dizer quem mais você gosta, você pode dar a sua posição. Eu posso dizer. Eu gosto muito dos atores portugueses e têm imenso valor, obviamente. Mas não sei se a vossa forma de lidar com as situações, com as cenas, a vossa forma de falar, torna tudo muito mais fácil. Com o brasileiro? Com o brasileiro. Mas você tem algum problema em relação ao idioma, ou melhor, o português do Brasil com o português de Portugal? Não. Ou você vê diferença ou você entende direitinho? Eu entendo direitinho. Nunca teve dificuldade? Não. Até costumo fazer assim e baralhar as pessoas. Você assiste muita novela do Brasil porque você entende tudo. Muita novela do Brasil. Eu entendo tudo. Costumo enganar o pessoal aí. Começo assim falando brasileiro, que sou eu de Piricuaçu e que tenho um amigo que vem pra cá fazer pastel. Portanto, não tem problema. Há pouco tempo que consegui subir oficinalmente, mas isso também tem saído de mim. Nada se faz sem trabalho e sem esforço. E também quando tem um sonho. Tenho um sonho e talento pra isso. Ok. Uma pergunta a mais. Você já esteve no Brasil? Não, mas eu adorava ir lá. Todo mundo diz que aquilo é legal pra cá. Você já namorou com um brasileiro? Não, mas se calhar eu me fazia mal. Eu não acredito que você está falando a verdade não. Eu acho que você já namorou com um brasileiro. Não, não. Nunca. A sua cara não me convence. Nunca. Nunca. Não falto vontade, não é? Que eles são bons demais. Você está solteira, né? Estou solteira. Gente, ela está solteira, hein? Oi, estou solteira. Eu vou ouvir você. Tchau. 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 E mami, stand by Why don't you... Why don't you... Cry? Maravilhosa, muito gostosa, cheirosa Cheirosa É, mas não vale nada Porque não falo a verdade Ok, então um beijão, até a próxima galera Breve novidades, tchau tchau Português, Bahia, Brasil, Europa Tchau tchau